Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adam e hoje nós estudaremos uma questão do Enem. Olha só, estou com o exercício em mãos e eu vou ler, acompanhe na lousa, tudo bem? Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo de R$ 750,00 mais uma comissão de R$ 3,00 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9,00 para cada produto vendido a partir do centésimo primeiro produto vendido. Com essas informações, o gráfico que melhor representa a relação entre salário e o número de produtos vendidos é... Bom, vamos lá calcular esse exercício então. Fiz algumas anotações aqui sobre o exercício em que x é igual a quantidade de produtos vendidos, f de x é a função do salário pela quantidade de produtos, ok? Olha só, então, observando os dados do exercício, nós temos que para x menor ou igual a 100, nós temos o salário de R$ 150,00 mais 3x, olha só, mais 3 é a quantidade de produtos vendidos, não é? Agora, agora para x maior do que 100, se o vendedor vendeu mais do que 100, olha só, então eu tenho R$ 750,00 mais os R$ 300,00, é igual a R$ 1.050,00, mas, olha só, agora a bonificação muda, é R$ 9,00, antes era R$ 3,00, agora é R$ 9,00, vezes x menos 100, isso daqui, olha, eu consigo, eu sempre tiro, começa a partir do 100, não é? Maior que 100, então se eu tenho 101, eu tenho 101 menos 100 é igual a 1, então eu sempre continuo contando a partir da centésima mercadoria vendida. E a função aqui do salário, pela quantidade de produtos, f de x, 750 mais 3x, para x menor ou igual a 100, f de x é igual a 1.050, mais 9 vezes x menos 100, para x maior que 100. Olha só, função de x, 700 mais 3x, olha só, o nosso coeficiente aqui, ele está positivo, não é? Em ambos os lados, olha, 9 vezes x e o 3x aqui também, ou seja, a nossa reta, as duas, elas devem ser crescentes, nosso coeficiente é positivo, então eu consigo anular o gráfico da alternativa C e o gráfico da alternativa D também. Olha só, agora nos sobrou A, B e E. Para anular a B, pessoal, se eu colocar o x igual a 100, olha só, ali no ponto onde une as duas retas, se eu colocar para x igual a 100, o meu y é igual a 1.050, não é? Olha só, x igual a 100, 750 mais 3x, essa soma vai dar 1.050. E na alternativa B, o valor está próximo de 1.750, então eu posso anular a alternativa B. E na alternativa A, olha só, se eu colocar um x igual a 200, pessoal, no finalzinho dessa reta, x igual a 200, o meu y aqui embaixo agora, x igual a 200, 750 mais 300 é igual a 1.050, eu pego esse 1.050 e somo com 9, aqui agora 200, menos 100. O meu y, pessoal, vai dar 1.950 nessa conta aqui. E olha só, no gráfico da alternativa A, ele está próximo de 1.050, então a gente já pode remover essa alternativa também. Nos sobra, então, a alternativa E, que se você substituir os valores ali do início da reta 2, vai bater certinho. É isso. Até uma próxima.